Minha posteira depois vim me pedir Logo vem a ser amor, você é pra eu ficar ouvindo Vai boiada citada, passo lento no estradão Vai levantando a poeira que estava sentada no chão Poeira que hoje é lembrança, atordou a imaginação O carro vai cantando, vai gemendo o cocão Vai cortando a estrada, as rodas do carretão Vem trazendo carga pesada, a tal da recordação Também vai o carreiro, calça comprida, pés no chão Vai raiando com o campeiro, o chonado e o mildão Vai seguindo com sua guiada na mão Seu ferrão virou saudade, como ferrou a meu coração Aô, paixão! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro E um dia eu viajava pela estrada de ouro E corria que a cordeira depois vim me pedir Logo vem a ser amor, você é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira e a paixão Eu chocava a mão, anda e ele saia, não Vou brincar com o boiadeiro, que Deus vá me acompanhando Pra que ele se cama fora, meu grande amor Nos caminhos desta vida, muitas filhas encontrei Mais linda, mais fruto do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa se esmerdo Vendo a cordeira fechada, meu querido, meu amistão Apiei no meu cavalo, um canzinho e meu caixão E uma milhação, tu quis saber qual a razão Foi a dele feita, que fez a cruz do exigatão E uma cor que eu vi, foi o exigatão E uma cor que eu vi, foi o exigatão